Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados Pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda a graça, toda a bênção e toda a vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia a mais, pela Graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Querido Deus, felizes e agradecidos ao Senhor, sabendo que o teu amor até aqui nos sustentou. Meu Deus, continuamos com este propósito pela Graça. Da Páscoa Pentecostes, dia 45 de 50, nossa última terça-feira, nossa sétima semana, sabendo que crescemos neste período. E o Senhor vai confirmar com certeza. Nós já chegamos diante de ti, confiando nos méritos de Cristo. O Senhor nos olha, nos vê em Cristo, nos abençoa em Cristo, nos trata segundo o que Cristo merece. E pelo Espírito Santo, temos esta condição de melhorar. Se em Cristo somos salvos, no Espírito, podemos avançar e progredir em santificação. O que em Cristo nós recebemos gratuitamente, no Espírito nós podemos ministrar, liberar, manifestar mais e mais e mais. De maneira que a tua unção, tocando vidas, o Senhor é glorificado hoje mais do que ontem. Nós cremos nisto. O Senhor disse, edificaria-me igreja. A pequena Filadélfia, crescendo na graça e no conhecimento, obra do Senhor, para a glória do Senhor. Somos teus, Pai, feituras em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para vivermos em comunhão contigo, em santificação progressiva e praticando boas obras mais e mais. Hoje, Senhor Deus querido, nos destrava, nos liberta para novos níveis de obediência pela graça. Nos enche do teu Espírito, para que nós não venhamos cair em tentação, não venhamos a permanecer jamais no mesmo, nem retroceder. Mas, muito pelo contrário, queremos avançar. Hoje, dar um passo à frente, um nível que nunca tivemos antes e podermos ter uma amizade mais profunda contigo. Como diz o salmista, ali no Salmo 27, 4, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei todos os dias. O que eu passe é contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu Santo Templo. Com os nossos olhos espirituais abertos, nossos corações dispostos a obedecer, nossos ouvidos atentos à sua instrução, Queremos o teu conselho e queremos praticar, ser casa na rocha, aquilo que o Senhor vai revelando. Porque essa revelação progressiva, o segredo dos amigos íntimos, para aqueles que estão andando com o Senhor, como diz em João 7, 17, que se alguém quiser praticar, a este será revelado a vontade e a doutrina do Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem colocado em nós o querer e também o efetuar. Filipenses 2, 12 e 13. Então, estamos aqui dispostos a realmente te servir melhor, porque o Senhor merece. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e temos percebido mudanças em nossas vidas. Isso nos motiva, como o Davi falou, O Deus que me livrou do urso e do leão está comigo para me livrar agora desse gigante à minha frente. A vida é feita de desafios, mas o Senhor já nos fez mais que vencedores. O Senhor já venceu o mundo. O que é, já foi. O que será, também já foi. Estamos passando e temos os poderes dos séculos vindouros, a dispensa do Senhor, as promessas, e a Tua presença que nos ajuda, realmente nos capacita a viver esta vida transbordante, experimentar, oh glória a Deus, manifestar hoje aquilo que vem do Senhor, fluindo em nossa vida e através da nossa vida. Pai, onde essa oração está chegando, junto com ela posso estar chegando o dom do arrependimento, da fé, da adoração, da misericórdia, que junto com essa oração esteja chegando um novo tempo, um progresso, mais fruto, provisão, mais saúde, mais alegria, mais paz, mais bondade, mais obediência no Espírito. Porque o que o Senhor derrama sobre nós e nos faz frutificar é para a Tua glória e para ajudar pessoas. Assim, nós chegaremos diante de Ti, com as mãos cheias de galardão, levando conosco o máximo de pessoas para o céu. Deus, seja engrandecido e louvado por este propósito que o Senhor colocou em nosso coração de orarmos e buscarmos em nome do Senhor Jesus.